Música Oi, eu sou Alexandre Frota, camisa 77 do Corinthians Steel Rollers Fullback. Convido todos vocês para o dia 15 de março, a partir das 10 da manhã, aqui na Companhia Atlética, a unidade grande campeã, e participarem do treino de futebol americano, junto com os jogadores do Corinthians Steel Rollers. Espero aqui, valeu! Música